Prestem atenção em como o Pedro Paulo perdeu o telefone dele esses dias. Meu carro quebrou, aí o cidadão veio com uma boa ideia de prestar uma ajuda a vocês. E ele precisava de um celular para iluminar o motor para ver. E eu concentrado naquele detalhe do carro, vai lá, tenta aqui, vai lá. Não me ative muito ao celular, que eu estava mais preocupado em me retirar daquele local, porque já era noite. A hora que eu fui ver, o celular desapareceu. Agora reparem em como ele recuperou o aparelho. Paguei o resgate, o cidadão lá falou que custaria 100 reais. Só que eu falei para ele que 100 reais era muito valor, porque o aparelho era um aparelho velho, não valeria tudo isso. Aí eu falei, 50 eu pago. Acabei indo buscar ele lá no rabo da gata. Para você não correr o mesmo risco que o Pedro Paulo correu, hoje em dia existem aplicativos que oferecem uma segurança aos smartphones. São os aplicativos espiões. Ou também aplicativos rastreadores, como explica este especialista em tecnologia. Você encontra várias versões gratuitas, que é aqueles que você consegue, principalmente a questão da localização. Agora tem versões mais completas, tem outras funções como tirar foto, tocar alarmes e tudo mais, porque elas são pagas. Então, antes de fazer um investimento em comprar ou pagar uma assinatura, ou comprar um aplicativo, mais importante ainda é você ler as avaliações de outros usuários que já usaram. Estes aplicativos são voltados exclusivamente para o sistema Android. Existem vários que são gratuitos, mas, segundo o Fernando, o mais completo é este. Se chama Cerberus e é pago. Você consegue configurar ele, por exemplo, para que alguém digitou a senha errada X vezes, ou mesmo na primeira vez, ele vai tirar uma foto desse usuário, por exemplo, e te mandar por e-mail. Tocar um alarme, bloquear via SMS, conseguir apagar o aplicativo. Tudo isso você consegue fazer remotamente. Então, ele tem uma série de funções diferenciadas, números de emergência e tudo mais. Você consegue esconder ele dentro do telefone, só consegue vê-lo, enxergar com uma senha de administrador. Mesmo com a ajuda do aplicativo Espião, é preciso deixar claro que ele não faz de você um herói. Se você tem a orientação de não reagir a assalto, não tente também fazer o papel da polícia e tentar buscar o seu celular. O importante é que você busque uma ajuda policial, uma guarda municipal, mostre que você tem essa localização também e vá acompanhado. Tente acompanhar ou que eles vão até mesmo sozinhos tentar buscar esse telefone para você. E aí E aí E aí